Ah, rapaz, isso é muito brabo, olha. Aí, filho, quando é preso, ele já falou, não. Lá em Campina Grande, circuito de câmera registrou, nas imagens dá pra você ver aí a ação da dupla. Chegou no local, anunciou o assalto, ameaçando todo mundo, olha. O que que manda é nóis, viu? Cala a boca. Cala a boca aí. Eita, filho. Ah, um raio quando chegasse lá fora. Ó, nenhum dos suspeitos chegou a mostrar a arma, tá? Mas todo momento tá dando aquela sugesta, né, ó. Ó, mão no coi da calça, dando a sugesta, né, Júlio? Mão no coi da calça. Tu chama coi de calça também lá em Monteiro, Júlio? No coi da calça e dando a sugesta, né? Vai deixar as imagens ali? Olha, eu não terminei, não. Ó, dando no coi da calça e a sugesta. Os funcionários foram rendidos, né? Aí levaram o aparelho telefônico das atendentes, 300 reais. A dona da loja foi fazer um BO e até agora ninguém localizou e... Só a sugesta. Ah, um filho. Bote mais retrato do povo, Júlio. Bote o povo, Júlio.